Três médicos e um piloto morreram na queda de um avião de pequeno porte no interior do Ceará. O acidente aconteceu na noite de ontem no município de São Benedito, a 317 quilômetros de Fortaleza. O avião prestava serviços de UTI aérea e saiu da cidade de Sobral, com destino a Teresina, no Piauí, para transportar um paciente com coronavírus, o infectologista Pedro José Ferreira de Menezes. Os outros dois médicos o acompanhavam. Moradores da região disseram que no momento da queda houve uma forte explosão e os destroços da aeronave atingiram a mata, numa área serrana de difícil acesso. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.